Então pessoal, tô de volta aí Quero provar pra vocês que não é só reggae, não é só banda de reggae que toca A brega também se toca reggae O reggae vocês tem que aprender, querendo ou não Ó, cima, baixo, 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 baixo, cima, baixo. Dó maior, Ré maior, Ré de Zé Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo a rua, sofrendo Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo a rua, Dó maior, sofrendo Ré maior Aí vem, Dó, Ré Meu coração se abora e chega, I menor E se amarrou nesse amor verdadeiro Dó maior, vem dos braços meus Trago o seu calor De volta ligarei o meu amor Vem dos braços meus Trago o seu calor Dó maior, Ré maior Vem, vem como eu estou Sofrendo a rua, Ré maior, Dó maior Sofrendo, Ré maior Vem, Dó maior Vem, vem como eu estou Sofrendo, Ré maior, Dó maior, Dó maior Meu coração se abora e chega, I menor E se amarrou nesse amor verdadeiro I menor Toma Vem, vem dos braços meus Trago o seu calor De volta ligarei o meu amor Vem, vem dos braços Vem, vem dos braços meus Vem, vem dos braços meus Sofrendo, Ré maior, Dó maior, Dó maior Sofrendo, Ré maior, Dó maior, Dó maior Meu coração se avabora de G e se amarrou nesse amor verdadeiro Vem pros braços meus, trago o seu calor, de volta lhe darei o teu amor Vem pros braços meus, trago o seu calor, de volta lhe darei o teu amor Vem, 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 com meus corpos, sofrendo, sofrendo Vem, 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 se eu fosse, não fosse simplificar eu ia tocar aqui né Como eu estou sofrendo algo, sofrendo Meu coração se avabora de G e se amarrou Uma mulher igual a minha, só em outra geração Ela sempre se aproveita, ela sempre se aproveita do meu frato coração Uma mulher igual a minha, só em outra geração Ela sempre se aproveita, ela sempre se aproveita do meu frato coração Esta mulher que eu tenho, sempre me deixa em contramão Se eu manda em balar, ela manda em balar, só ela tem razão Se vamos ao resto, meu filme é de arrasar Ela diz que o filme é bom, ela diz que o filme é bom E me manda estudar, uma mulher igual a minha Entendeu pessoal? Então quer dizer, o reggae Então Aí de repente eu estava no nome do Carlos Alexandre e emendei na outra Então é aqui ó Entendeu pessoal? Então Amado Batista toca reggae Vários bregas que toca reggae Não somente banda de reggae Então Pessoal O pessoal tem uma mania de falar A música brega Foi o nome que botaram Mas o estilo e a batida é a mesma do pop rock Gente, é a mesma Só tem as passagens, como eu falo para vocês E tem os instrumentos, às vezes pega um solo, um teclado diferente Um violino, um baixo, uma guitarra E outras coisas a mais, às vezes um efeito Entendeu? Entendeu galera? Mas é a mesma batida A mesma batida Não muda em nada Você está ouvindo o Jerry Adriani, de repente está ouvindo o Amado Batista Ou Simplesmente O estilo do Jerry Adriani E o estilo do Amado Batista Que é diferente, mas a batida é igual Entendeu galera? Tamo junto Firme e forte Valeu galera, um abração Tamo junto Obrigado Obrigado Obrigado